Desafio Wins Louvores Fui desafiado pelo meu amigo Adriano a cantar esse louvor Desafio feito, desafio aceito E eu também, e eu vou cantar no lugar da minha avó Sim, e eu vou com você, sim Por toda a minha vida Ó Senhor, te louvarei Pois meu fôlego é a tua vida E nunca me cansarei Posso ouvir a tua voz É mais doce do que o mel Que me tira desta cova E me leva até o céu Já vi fogo, terremoto Vento forte que passou Já vivi tantos perigos Mas tua voz me acalmou Tu das ordens às estrelas E ao mar os seus limites Eu não sinto tão seguro No teu colo E fiquem independente de nós E a tempestade Se acalma Na voz daquele quinto do criou Pois sua palavra É pura Escudo para os que nele crê Não aferroio Não aferroio Nem portas Nem portas Que se fechem Não aferroio E a tempestade Não aferroio Se acalma Na voz daquele quinto do criou Pois sua palavra É pura Escudo para os que nele crê Desafio Feito desafio Aceito E desafio cumprido Amém 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 Obrigado.